Oi gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu trouxe uma diquinha super importante para vocês. A gente sabe que o dia a dia de uma dona de casa é bem corrido e muitas vezes a gente acaba ali na correria deixando passar alguma coisinha e uma dessas coisinhas que a gente deixa passar é a higienização correta dos alimentos. Às vezes a gente joga ali uma aguinha rapidinho porque está com pressa, pronto e acabou, come. Se tiver sorte a gente passa batido, mas se a gente der azar a gente passa mal. Então o que a gente deve fazer? A gente tem que se programar para fazer a higienização correta desse alimento realizando a desinfecção. Então como que a gente faz a desinfecção desse alimento, Mona Lisa? Bom, a primeira coisa a fazer a gente vai pegar o nosso alimento, a nossa fruta, a hortaliça, o nosso legume, enfim, e lavá-lo sob água corrente, retirando todas as sujidades superficiais deste alimento. Em seguida, nós vamos fazer um preparo de água sanitária e água potável. Como que a gente faz isso? Nós vamos usar uma colher de sopa de água sanitária para cada um litro de água potável. Essa preparação tem que ser suficiente para poder cobrir todo o seu alimento. Então se um litro dessa preparação não for suficiente para cobrir todo o seu alimento, você deve repetir o procedimento. Ou seja, para cada duas colheres de sopa de água sanitária, dois litros de água e assim por diante. Feito isso, a gente vai mergulhar o nosso alimento ali na água, esperar 15 minutos. É importante respeitar esse tempo, que é o tempo que demora para realizar esse processo de desinfecção. Depois de 15 minutos, nós vamos escorrer essa solução de água potável mais água sanitária e vamos lavar novamente o alimento sob água corrente. Feito isso, o alimento já estará pronto para consumo, para congelamento, enfim, o que você quiser, tá bom? Mas bora aprender esse processo na prática? Então bora lá, gente! A primeira coisa que eu vou fazer é higienizar todas as minhas frutas. Então eu vou pegar aqui as minhas goiabas e vou lavar muito bem, tá bom? Para depois a gente colocar ela na solução onde ela será desinfectada, tá bom? Como vocês podem observar, no caso da goiaba, aqui embaixo dela, ela tem como se fosse uma casquinha, sabe? Então quando eu estou lavando, eu já tiro. Porque aqui dentro geralmente tem ou tenha de aranha, sabe? Eu sempre tenho alguma sujeirinha. Então eu tiro para poder lavar ela bem, tá bom? Como vocês podem observar, as minhas goiabas estão bem maduras. Foi uma promoção que eu peguei ontem na feira a dois reais, né? O quilo da goiaba. Eu escolhi as bem madurinhas porque eu gosto de utilizá-las para fazer suco. Então eu vou higienizar aqui. Depois que eu higienizar e desinfectar tudinho, eu vou cortá-las, colocar no saquinho e colocar na freezer. Com isso eu acabo tendo fruta congelada por um bom período. Então toda vez que eu quiser tomar um suco de goiaba, para mim vai ser muito bom, entendeu? Porque é natural, são geladinhas, tudo bonitinho. Como vocês podem ver, a minha goiaba está bem madura. Então às vezes na feira as pessoas acabam não comprando, achando que está estragada. Quando na verdade não. Às vezes ela está só amassadinha, ó, tá vendo? Mas ela está perfeita. Isso daqui é que ela fica batendo, uma na outra. Tanto que na hora que eu escolhi nem tinha. Então é normal ficarem assim, mas elas estão super maduras. E depois para fazer um suco ficou excelente. E aí Depois de lavar todas as nossas frutas Agora a gente vai completar aqui com água potável e água sanitária Então nós vamos colocar para cada 1 litro de água Uma colher de sopa de água sanitária Uma coisa bem importante é que quando a gente for escolher a nossa água sanitária A gente deve dar uma olhadinha aqui no rótulo Para ver se essa água sanitária é indicada para desinfecção de frutas e hortaliças A minha está bem aqui miudinha Quando vocês forem comprar, dê uma olhadinha E você deixa aqui no seu armário somente para higiene de alimentos Água sanitária, caseira, não é recomendada Porque a gente não sabe qual a composição do produto E esse daqui, se acontecer alguma intoxicação Sei lá, de repente vocês acabarem usando a dosagem errada Fica mais fácil de você ir ao médico e levar o rótulo do produto Para ele verificar o que aconteceu E assim ele te promover um atendimento correto Então eu vou colocar aqui minha água Eu vou utilizar o copo do liquidificador O meu ele vai até 1 litro e 250 ml Então eu vou colocar aqui até cobrir a minha fruta Aqui no meu pote eu coloquei 4 litros de água Então agora eu vou adicionar 4 colheres de sopa de água sanitária Adicionada aqui a nossa água sanitária Nós vamos aguardar por 15 minutos Para que o produto haja sobre o alimento E depois a gente vai escorrer essa água Passar uma água limpinha E o alimento estará pronto para congelamento Completados aqui os nossos 15 minutos Eu vou escorrer essa solução de água potável Com água sanitária Feito isso, nós vamos lavar novamente as nossas frutas Sob água corrente Para poder fazer a retirada total da água sanitária Feito isso, nossas frutas estão prontinhas para consumo Aqui você pode secá-las com papel toalha Guardá-las em um pote com tampa E consumir, né? Guardar na geladeira e consumir ao longo da semana Ou então vocês podem fazer como eu Que congelo as frutas Para depois fazer suco ou alguma preparação Então bora para a parte 2 Que é a parte de congelamento Feita a higienização e a desinfecção das minhas frutas Agora eu vou cortá-las Em seguida eu vou colocá-las num saquinho E levá-las ao freezer Então para cortar minha goiaba Eu vou tirar aqui as tampinhas E eu corto em rodelas Eu gosto de deixar cortada Porque depois quando eu colocar no saquinho E colocar no freezer Fica mais fácil para poder utilizar esse alimento Ele descongela com mais facilidade E auxilia também no processo de liquidificação Depois de cortar a nossa fruta Nós vamos distribuí-las em saquinhos E vamos levá-las ao freezer Tá bom, gente? E ele pode ficar congelado durante um tempão Eu tenho certeza que com o calor que estamos vivendo agora Vocês vão consumir isso aqui muito rápido Então eu deixo assim, ó Mais ou menos um saquinho assim, gente Aí eu tento retirar o máximo de ar possível Amarro E levo para o freezer, tá bom? Então foi esse o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu não vou finalizar aqui Porque está acabando aqui a bateria do celular Então está sendo bem corridinho, tá bom? Para quem gostou, não esquece de curtir, comentar Compartilhar com os amigos E é isso Então até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau!